E aquela chance que você estava esperando há tanto tempo de ter uma casa num lugar lindo, maravilhoso, chegou agora com o Champouin V, que é um loteamento que fica perto de Campo Limpo, aliás, entre Campo Limpo e Atibaia, não é, seu Kelvin? Um lugar delicioso, você está conferindo as imagens agora, tem quantos milhões de metros quadrados? Dois milhões e meio. Nossa, é espaço aberto, não é? Para você construir a sua casa, aliás, eles mesmos podem construir a sua casa, é uma questão de você entrar em contato. Você está vendo, né? O lugar realmente é muito bonito, tem bosques, tem nascentes, tem piscina, tem cachoeira, que é muito gostoso, tem campo de golfe, inclusive. Campo de golfe, estamos inaugurando, quadras de tempo iluminadas. Restaurante, tem quadra de futebol, tem tudo o que você pediu a Deus para passar uma vida maravilhosa, inclusive até para morar, não só para passar finais de semana ou férias, você pode morar num lugar maravilhoso como este. Preço está, sim, ótimo, mas antes de falar de preço, um item importante também é infraestrutura, porque tem toda a infraestrutura, água, luz, as ruas, inclusive, são assaltadas, né? Com calçadas, tem insegurança também, e eu sei que você deve estar querendo saber o preço e a gente já vai passar já já. Por exemplo, um lote a partir de 600 metros quadrados, você paga 3.600 reais de entrada, aí paga 60 parcelas de quanto? 240. E um manual de 3.600 reais pronto, você pode ter o seu lote ali, do jeitinho que você sempre sonhou, o pessoal pode construir para você, aí você vai entrar em contato e logo, logo você vai ter a sua casa. Quantas já tem construídas lá? 70 reais. Quem sabe a próxima pode ser sua, né? Eles estão à sua disposição todos os dias, de domingo a domingo, das 8 até as 6 da tarde, e o loteamento fica entre Campo Lipo, Paulista e Atibaia, a 56 quilômetros de São Paulo, indo pela Via Ianguera. Qualquer dúvida, você dê uma ligadinha, eles vão explicar por telefone, se você tiver fax, eles vão mandar para você um mapa via fax. Não tem dúvida não, é só ligar, ir para lá, fechar negócio de construir a sua casa. Qual o telefone? 7849-3635. Chão, fui ver, vale a pena conhecer.